Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as almenais que tens direito, as adorações, louvores, o amor que cada criatura me deve, as ações de graças e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vol. 14, 11 de junho de 1922. A vida natural simboliza o espiritual. Eu estava pensando comigo mesmo, como será que a vida espiritual também passa por tantas mudanças, enquanto está convencido de que esse deve ser o meu caminho. Quando você pensa menos, ele pulou em outro lugar, trazendo, quem sabe, quantos efeitos secundários dolorosos que fazem o coração sangrar. Pode-se dizer, para as muitas mudanças sofridas, é um mastírio contínuo. De onde meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse, Minha filha, certa de que a vida espiritual deve ser um mastírio contínuo, porque deve ser semelhante ao primeiro e maior dos másteres, como eu era. E se não fosse, não se pode dar um nome verdadeiro de vida espiritual, mas uma larva e sombra dela. Então, é necessário que sofra várias mudanças. E isso é para torná-la adequada e para torná-la nobre, bonita e perfeita. Se a mesma natureza humana, menos importante, passa por quem sabe quantas mudanças o fazem atingir sua estatura, muito mais a espiritual, que é mais importante e superior à vida natural, de fato simboliza a espiritual. Veja, quantas mudanças a vida natural sofre. É concebido dentro do ventre materno e está lá por nove meses para formar bem o corpo e, quando é formado, é forçado a sair. E se quisesse continuar, morreria, porque, se não houvesse espaço para crescer, sufocaria, comprometendo sua vida e a da sua mãe. Agora, se essa concepção fosse formada a partir de um seio, quem teria que emprestar o sangue e o calor para formar o corpo pequeno? E então, sendo os membros muito sensíveis, o próprio ar o mataria. Mas, quanta cautela é necessário para o pequeno bebê? O calor, o frio, o próprio aperto do peito da mãe pode ser mortal. Então, aqui, panos, berço, leite, se você quisesse dar mais comida, o pequeno não sabe o uso da mastigação, para que a vida dele fique em perigo. Mas, então, chega a hora de que você é capaz de levar comida, tirar suas roupas e aprender a dar alguns passos. Mas, veja, não somos nada além da infância e já sofremos três mudanças. Agora, o que você diria a esse garotinho, vendo-o colocando no chão para fazer dar passo, temendo que fosse jogada de bruxos de sua mãe, gritasse, chorasse e não quisesse saber? Se arrependeria, porque nos braços de sua mãe, ele nunca se tornaria homem. Sem movimento, não se tornaria forte ou desenvolvido. Interrompendo aí um pouco as palavras de Jesus, a Luísa, né? A diferença da vida espiritual para... Natural para espiritual, Jesus compara. Eu estou vendo esses dias, Jesus cada dia nos forçando, nos formando, né? É o mesmo que está acontecendo aqui, né? Ele falou da semelhança dele, da semelhança dele com a nossa, né? A formação da vida espiritual em nós, ela é semelhante à de Jesus, né? As etapas que ele teve, nós estamos tendo, né? E a gente está vendo que não é fácil, né? Jesus a cada dia nos forma, nos cobra e cabe a cada um de nós disponibilizar, entregar, né? E como é difícil, né? A gente vê a dificuldade, como Jesus se compara à criança, né? A criança, a nossa vida natural, né? A criança é gerada há nove meses, né? Ela depende de cuidados, né? Depende de comida leve no início, né? O leite, só o leite materno, depois que vai acostumando com outras comidas, né? A papinha, ela é por etapas, né? Então, nós, na Divina Vontade, estamos nessas etapas aí, comparada a uma criança, né? Não está fácil, mas a disponibilidade tem que partir de nós, né? O nosso vazio, né? A nossa entrega da nossa humana, a vontade humana pela vontade divina, né? E como meu coração arde a cada dia, ele é pressionado e eu sinto que Jesus tem que pressionar mesmo, através de Aline, né? Eu sei que Jesus fala por Aline, sim. E é a mais pura verdade. E como sofre, né? Como Jesus sofre para nos formar, né? Quantas incompreensões, quantas asperezas, né? Quantas mal-entendidas. Mas ele não desiste, né? A gente vê que ele não desiste. E às vezes a gente fica pensando, eu a cada dia me sinto forçada, impulsionada a crescer. Eu sei que é os empurrões de Jesus através de Aline que vai me dando e eu vou me cedendo, me formando, me acordando. E como eu sinto feliz de ser empurrada, né? Cada dia eu vejo que Jesus está empurrando, está forçando, mas eu louvo a Deus por isso. Eis-me aqui, Senhor, eu quero sempre, eu quero, me forma, me molda, igual um barro no oleiro, né? Como Jesus fala, né? A gente é um barro no oleiro, que seja moldado, moldado pelas mãos do Senhor. E a cada dia meu coração se entrega, se entrega. Às vezes falta um pouco de esforço, eu creio, mas eu quero me entregar a cada dia. Que a Divina Vontade me forme, me forme, me forme, eis aqui. Então, eu vou continuar Jesus falando aqui, né? Agora, chegamos à verdadeira vida espiritual, né? É porque Jesus se compara à criança, né? É porque aí ele põe a criança para andar, né? Já andar. Sua mãe se arrepender, porque nos braços de sua mãe, ele nunca se tornaria homem, sem movimento, né? É o mesmo caso nosso. Nós temos que, é como se nós estamos saindo dos braços da mãe. Já alimentou, já cuidou, agora a gente já está andando. A gente tem que desenvolver, né? E é o que Jesus está forçando, está nos impulsionando agora. E eu quero ser impulsionada, eu quero ser moldada cada dia. Aí, continuando. Se não se tornaria forte ou desenvolvido. Agora, chegamos à verdadeira vida espiritual. É concebido no meu peito, meu sangue, Jesus nos dando o sangue, meu amor, meu ato, e formam. Depois, a comida do meu peito, é Jesus dando a sua própria vida para nos formar, né? Continuando. Eu o irradio com minhas graças, por onde posso, por onde passo, para fazê-la andar em minhas verdades. Mas, com isso, não é meu plano formar uma brincadeira de criança. É o que a Aline está cobrando, Jesus está nos cobrando esses dias no grupo, né? Não, uma brincadeira de criança, mas formar uma cópia semelhante a mim. Olha que importante Jesus falando para nós, né? Mas, formar uma cópia semelhante a mim. E, portanto, as mudanças entram em cena. Nada mais é do que levá-lo a uma idade madura e conceder-lhe todos os privilégios e prerrogativas que a verdadeira vida espiritual contém. Olha que Jesus está nos dando, né? Esse presente, através do grupo, nos formando, nos orientando através desse livre do céu, com o Val Torta, né? E as outras místicas, que Aline, vem as luzes, né? Para Aline nos formar. Aí, Jesus falando. Caso contrário, ela permanecerá como uma criança em volta em panos, né? Se a gente reagir, nós vamos continuar uma criança, né? Uma criança em volta em panos, que, em vez de formar minha honra e glória, formaria minha dor e desonra. Olha como Jesus, se a gente não crescer, se a gente não se entregar, como Jesus fica triste, né? A gente vê Jesus, através de Aline, esses dias, aflita, né? Querendo, doa, doa. Aline, Jesus nos doa, doa, doa. E a gente, às vezes, está de coração fechado, não se abriu, não se vem para a vontade divina, né? Fica no humano, fica preso ao humano, né? Jesus continua. E quantos são os que permanecem apenas recém-nascidos? Ou, no máximo, embrulhados? E pouquíssimos são aqueles que trabalham junto a mim para fazer uma cópia de mim. Jesus nos está puxando a nossa orelha. Esse texto aqui veio falar sobre o que está acontecendo com nós esses dias, né? Se a gente não desenvolver, né? Vamos tornar uma criança, um recém-nascido, embrulhado, no máximo embrulhado. E pouquíssimos são aqueles que trabalham junto a mim para formar uma cópia de mim. Então, Jesus está nos cobrando, está nos cobrando, cabe a nós acordar, acordar para essa formação da divina vontade, esse grupo, essa, essa, esse presente que Deus está dando deste reino, né? De estar anunciando quanto esforço, né? Quanto esforço de Jesus através de Aline, quanta luta, quanta persistência, né? Quanta insistência, né? Quanto... Ah, como é lindo, como é lindo ver essa disponibilidade de Jesus, né? Nos formar e que saibamos entregar, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Que seja feita a sua vontade. Me forma, eu peço a cada dia, tudo que eu peço, me forma, Senhor, eis-me aqui, que faça a sua vontade em mim. Quanto a... Quanto a vontade que eu tenho de... E que essa vontade divina reina em mim, né? É... Às vezes eu fico pensando, né? Aflita. Aflita, sim, porque eu vejo Jesus cobrando, isso toca em mim, isso me... me... mexe dentro de mim, né? É... A vida espiritual em mim, ela tem que... É... Eu preciso, eu preciso que... a vida espiritual cresça em mim. Como eu preciso, né? É... Como a... a vontade divina tem que expandir, gente, tem que... Jesus vai nos formar, com certeza, a divina vontade vai reinar, né? Vai reinar no mundo. Fiat, fiat, fiat. Amém. Fiat, fiat. Fiat, fiat.